Música Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na sexta sessão ordinária que iniciada às 15 horas encerrou-se às 17 horas e 7 minutos. Lida e aprovada a ata, passe seu expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, Senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, Senhoras e senhores telespectadores, Queria também cumprimentar, Deputada Tia Ju, a nossa intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes visuais. Permitam-me, senhora Presidente, primeiro, falar sobre algo que tem tomado conta do noticiário jornalístico nos últimos 15 dias, que é uma grande preocupação que seria a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia, visto que as tropas russas colocaram, fizeram um cerco em torno das fronteiras da Ucrânia, que é um reduto geopolítico importantíssimo, que é a porta de entrada para a Europa e vice-versa, ou a porta de saída para a Europa, como queiram. E isto está tendo uma reação muito forte dos países europeus com representação na OTAN, inclusive fora da Europa, do próprio Estados Unidos. essa questão de uma guerra eminente, de forma, guerra de forma tradicional, de invasão, é inadmissível nos tempos autuais. Será mais uma carnificina. E diversos interlocutores têm tentado mediar esse conflito, principalmente, mas não só, o presidente da França. E é claro que este evento está mexendo com o mundo inteiro. E estou falando sobre ele para trazer aqui para o nosso país, o Brasil. Ora, como a senhora sabe, senhora presidente, a Rússia é uma grande e essencial fornecedora de gás para a Europa. Ora, com a possibilidade dessa guerra, esse fornecimento poderia vir ficar truncado, o que seria uma calamidade. e por que que isso influencia aqui? O preço do barril do petróleo disparou. Bateu no dia de ontem, 96 dólares o barril. Há aqueles mais conservadores que fazem prognóstico do barril chegar a 100 dólares, mas há outros que admitem que o barril possa vir a chegar a 120 dólares. Veja, claro que isso vai ser função, vai ser função de haver guerra ou não. E ninguém quer essa guerra. Essa é uma guerra que todos perdem, mas hoje, concretamente, o barril já oscila no entorno dos 100 dólares. Isso representa para o Estado do Rio de Janeiro um aumento de receita brutal, de royalties e participações especiais. Como o petróleo de fato é uma commodity, o petróleo, não o gás, é uma commodity. Se o barril dispara, o preço sobe e a arrecadação de royalties e participação especial também. Mas tem outro fator, deputado Valdeck. Se o barril sobe e o preço do combustível também vai subir. E o preço do combustível subindo, como a Petrobras atrelou o preço do combustível ao mercado internacional, evidentemente, a inflação aqui, por causa do custo do transporte, que é influenciado pelo preço do combustível, a inflação dispara. nós estamos ainda na metade do mês de fevereiro e a projeção de inflação para esse ano vem crescendo, já está em 5,5%. Ora, o governo federal, especificamente o Banco Central, para tentar segurar a inflação, está botando a taxa Selic, que são os juros, no céu. No céu. Com a taxa Selic já em dois dígitos, evidentemente, o que está acontecendo? O dólar cai, porque o investidor estrangeiro, em vez de investir em dólar, ele vai investir naquilo que rende mais do que o dólar. O que é que rende mais do que o dólar? Taxa Selic alta. Então, o dólar cai. O dólar ontem cotou a 5,25, que é o menor preço que ele cotou seguramente nos últimos 12 meses. nos últimos 12 meses. Mas também tem um outro fato, e eu estou colocando tudo isso para mostrar aquilo que eu quero, que abala a nossa economia. A inflação nos Estados Unidos, a inflação nos Estados Unidos, salvo o erro de memória, deu 7,5%. e a inflação nos Estados Unidos estava na ordem de 2. Com este valor de inflação, o dólar desvalorizou também. E é um estrago na economia americana. Então, é esperado que nos próximos dias, o FED, que é o Banco Central americano, suba a taxa de juros lá. Não sei, vocês vão subir de meio e meio, de 0,75, mas vão subir. E aí, o mercado fica mais promissor que aqui. E nós temos ainda a nosso desfavor, a desfavor sob o ponto de vista da economia e da oscilação de mercado. A nosso favor, porque é importante que tenha as eleições desse ano. Então, eu quero mostrar que este ano de 2022 é um ano de muitas incertezas econômicas, de muitas inseguranças. Então, é necessário que os nossos governantes tenham algo que devia ser base em todo governante, equilíbrio. E não sejam dominados pelas sanhas eleitorais e comecem, como já estão fazendo, a meter os pés pelas mãos. e para concluir, seu presidente, com o fato dessa semana aqui, no nosso Estado do Rio de Janeiro, eu tenho dito e Vossa Excelência endossa essa posição, que não é admissível que o Estado do Rio de Janeiro tenha 31 secretarias, 31 secretarias, partilhadas com uma dúzia de partidos políticos, em ano eleitoral, em ano eleitoral. isso é sinônimo que as gestões do Estado das secretarias estarão sob uma ótica apenas eleitoral. E dentro dessa ótica, possivelmente, muitos escândalos hão de eclodir. E, nesse sentido, estourou um primeiro. Secretaria de Esporte e Lazer vai comprar 400 bolas de basquete que no mercado custa R$ 90,00, na prática vão pagar quase cinco vezes mais. Então, é necessário que os controles internos do Poder Executivo funcionem, porque nós tentaremos no Parlamento, enquanto o controle externo, estar acompanhando isso tudo. Mas é necessário uma rigidez maior nos controles internos. A Controladoria Geral do Estado cumpriu seu papel, que é o órgão de controle, a Procuradoria cumpriu seu papel, que é o controle da legalidade, e a Secretaria de Planejamento, que controla todos os empenhos, as dotações de pessoal, de custeio, de investimento, etc. Porque se cada um não tiver essa preocupação, daqui para frente, semana sim, outro também, os jornais estarão com uma notícia triste sobre a gestão do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, pela manifestação desse expediente inicial. Peço a vossa excelência a gentileza de assumir a presença dos trabalhos para que eu possa usar a tribuna como orador inscrito. Próximo orador inscrito é o nove deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Obrigado, deputado Luiz Paulo, deputadas e deputados que começam a ingressar no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, jornalistas, servidores, colegas desta casa. em primeiro lugar, quero falar da alegria de retornar ao plenário. Nós tivemos uma nova etapa de sessões remotas em função da variante Ômicron, que ampliou muito o contágio do novo coronavírus no Rio de Janeiro e no Brasil, em outros lugares do mundo, mas agora estamos retomando este novo ciclo de sessões híbridas e, embora a Casa tenha buscado se organizar, o presidente, a mesa de diretor, as assessorias, enfim, os trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia, para viabilizar da melhor forma possível as sessões remotas, nada substitui a sessão presencial, a presença em plenário, a interação, enfim, com os deputados e deputadas no debate democrático. Inclusive, hoje, Luiz Paulo, faço aqui uma homenagem, raramente faço isso, mas uma homenagem à minha mulher, professora Irla, que voltou às atividades de docentes presenciais depois de mais de dois anos. Ela se manteve em atividade o tempo todo, remotamente, mas hoje, exatamente hoje, voltou às aulas presenciais, voltou às atividades presenciais e impressionante como ela vibrava depois da aula, vibrava, mandou uma mensagem muito efusiva dizendo isso, nada substitui a interação presencial com os alunos, as trocas, enfim, os compartilhamentos de saberes, experiências, de afetos que acontecem no ambiente da sala de aula, no ambiente presencial. Bom, isso dito, deputado Luiz Paulo, eu, embora tentado a seguir o debate importante feito por vossa excelência em relação à conjuntura macroeconômica, mas, fico inclinado, porém, deputado Alexandre Freitas, circulando aqui no plenário, fico inclinado, porém, a tratar, deputado Val, do SEASA, a tratar de algo que tem nos assustado, tem certeza, Val, você também, a todos e todas. Em menos de um mês, contando a partir do dia 24 de janeiro, próximo passado, de um mês, pelo menos, três grandes episódios, ou melhor, três episódios de grande repercussão, grandes na sua crueldade, grandes na sua dimensão de ódio, violência e intolerância, chamaram a atenção do Brasil, porém, episódios que partem do estado do Rio de Janeiro. na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, no município de São Gonçalo, e ontem, na minha querida Niterói. O congolês Moise, selvagemmente espancado e assassinado, no dia 24 de janeiro. O trabalhador Durval, também absurdamente assassinado por um vizinho. e ontem, o vendedor de balas, Iago, também assassinado, à luz do dia, na Praça da Ariboia, diante da estação das barcas. Há alguns traços comuns nesses três lamentáveis episódios da cena cotidiana do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, provavelmente uma das regiões metropolitanas mais violentas do mundo. Primeiro, três homens negros é o primeiro traço comum. E esse traço comum, infelizmente, entre nós, não é um traço de coincidência. Porque, sistematicamente, essas mortes violentas, esses episódios de letalidade violenta têm atingido no Rio de Janeiro e não é de agora, sobretudo, a população negra e, mais especificamente, a juventude popular negra. Moise congolês de nascimento fugiu de seu país com sua família, um país marcado há décadas por violência, por desmandos, por atrocidades e buscou no Brasil que, contraditoriamente, e no Rio de Janeiro também, que, contraditoriamente, são lugares de acolhimento. tem muitos imigrantes no Brasil, tem muitos imigrantes no Rio de Janeiro, mas essa tradição de acolhimento se choca, colide, bate de frente com essa violência, com esse ódio, com esse racismo, mais ou menos, claramente, objetivado, manifesto. E Moise encontrou aqui, no Rio de Janeiro, na cidade, cantada em prose e verso como maravilhosa, resta saber para quem encontrou aqui uma violência ainda maior e ainda mais fatal do que aquela que deixou para trás no seu país natal. Durval voltava para o trabalho, estava chegando no condomínio em que residia, com sua família, e para justamente evitar problemas de violência se colocar em situação de insegurança, foi logo se antecipando e abrindo a mochila para tirar a chave, para não ficar parado no portão, tirando a chave, é sempre um momento de certa apreensão. Seu vizinho da Marinha identificou naquela cena uma cena suspeita, porque era um homem negro, porque era um homem negro indo em sua direção, mas é claro, moravam no mesmo condomínio, abrindo a mochila e o que acontece muito no Rio de Janeiro, nos territórios periféricos, nos territórios de favela, o assassino atirou sem perguntar antes. E mesmo tendo atirado uma, duas vezes, quando a vítima quase agonizando já tentava alertar que era um vizinho, ele atirou uma terceira vez, atirou uma terceira vez. O Moise tinha voltado ao trailer, ao Tropicália, Val, para reivindicar dias trabalhados, era um trabalhador avulso daquele trailer e reivindicava alguns dias trabalhados e ainda não pagos. Foi considerado uma presença incômoda e foi espancado por isso até a morte. Durval voltava do trabalho para a sua casa e foi assassinado por um vizinho que o reconheceu como suspeito porque era um negro se aproximando do condomínio em que ele morava. Iago ontem vendedor de balas informal sem licença. Esses vendedores ambulantes são sempre abordados por agentes das guardas municipais. Isso aconteceu em Niterói, havia uma certa rispidez na troca, na conversa entre Iago e quem o abordou e esse sargento da polícia interpretou aquela situação como uma situação que justificava que ele sacasse a sua arma e atirasse para matar sem perguntar nada, sem entender direito o que estava acontecendo, mas era um jovem negro e se é um jovem negro levantando a voz, debatendo, criticando, reagindo, é suspeito. está preciso entender o que nós estamos vivendo. Ontem, um vereador de Niterói, cujo nome eu não vou pronunciar para não fazer propaganda de produtos que fazem mal à saúde, disse que esse jovem Iago merecia morrer porque já tinha passagem pela polícia. Esse vereador também tem passagem pela polícia. Será que ele acha que também merece morrer por isso? Então, o que está em jogo é muito mais complexo, Luiz Paulo. Isso é uma sociedade marcada pela escravatura, marcada pelo preconceito racial, marcada pelo racismo estrutural, marcada pelo preconceito contra as religiões de matriz africana. Debatemos isso aqui constantemente. Tivemos em 2021 uma comissão parlamentar de inquérito especificamente sobre intolerância religiosa, da qual eu participei ativamente presidida pela Mata Rocha. Então, eu preciso entender o que é o Rio de Janeiro de hoje, o que é a nossa região metropolitana, de que maneira nós, agentes públicos, não somos responsáveis por tudo, não podemos viver essa espécie de síndrome de Atlas carregando o mundo nos ombros, não é isso, mas o que nós, agentes públicos, podemos fazer? As pessoas estão morrendo por aí por serem negras e por serem negras consideradas suspeitas, chegando na sua casa, um negro é suspeito, foi reivindicar direitos trabalhistas, um jovem negro se tornou incômodo, um trabalhador informal, um ambulante, vendedor de balas, porque estava questionando o seu direito de trabalhar na Praça da Aribóia, se tornou também uma figura repugnante a ser eliminada, como dizem alguns, inclusive infelizmente aqui no plenário, se tornaram figuras cujos CPFs deveriam ser cancelados, como usam essa expressão, inclusive aqui neste plenário, é disso que a gente está falando, até que ponto nós vamos conviver com isso, apenas, enfim, é uma surpresa no Bom Dia Rio, é uma surpresa numa manchete de um outro jornal, de uma outra emissora, de um outro veículo, fazemos um discurso, fazemos um debate, as pessoas estão sendo assassinadas no Rio de Janeiro, sem razão aparente, sem questionar, sem qualquer tipo de materialidade, então, eu queria, em primeiro lugar, me manifestar de forma solidária, eu estive pessoalmente com a família do Moise, num ato que aconteceu na Barra da Tijuca, em frente ao trailer Tropicália, ontem, a nossa, o nosso mandato acompanhou de perto, de perto, durante várias horas, agradeço aqui o advogado Rafael Carvalho, a ativista Mila Neves, que acompanharam todas as etapas de ontem, inclusive jovens que foram presos sem razão também, porque estavam questionando a atitude, a atitude do assassino, e também da Guarda Municipal de Interói, de alguns agentes da Guarda, que agiram muito mal no pós-assassinato, teve até spray de pimenta em criança, e eu quero aqui dizer que agiu bem o prefeito Axel Grael, recomendando que esses agentes sejam afastados, e que sejam apurados os fatos e as eventuais responsabilidades desse agente da Guarda Municipal, que diante da tragédia ainda agiram de forma a incrementar a tragédia. Enfim, a família do Durval em São Gonçalo passou a ser ameaçada, querido Marquinho, nossa referência aqui na mesa diretora, presidida hoje pelo Luiz Paulo, a família foi ameaçada, teve que deixar São Gonçalo, está morando em Niterói, a família da vítima, sabe, isso não tem sustentação, está preciso que a gente encontre de uma maneira, é preciso que, porque eu já vi, como no caso da chacina do Jacarezinho em maio do ano passado, um dirigente da polícia do Rio de Janeiro comemorando o êxito da operação, nenhuma operação militar pode ser considerada exitosa do Luiz Paulo, com tanta morte, e com isso eu não quero dizer que tem que aliviar a barra de ninguém não, assim, o crime tem que ser combatido duramente, duramente, mas os agentes do Estado, os órgãos oficiais, a polícia, o MP, a justiça, enfim, tem um protocolo, tem que investigar, tem que prender, tem que julgar, polícia não é milícia oficial, então é essa atmosfera, é esse ambiente, estimulado Luiz Paulo, de Brasília, esse ambiente, essa atmosfera, né, da arma, do apelo à arma, do apego à arma, da propagação da arma para todos, em vez de livros, em vez de empregos, em vez de dignidade, são as armas, é que o Presidente da República acha que vão resolver os problemas da convivência cotidiana, os problemas do dia a dia, só que além dessa atmosfera de violência, além dessa atmosfera de beligerância, de ódio, é preciso ressaltar a marca do racismo nesses casos, a marca do racismo nesses casos que não pode ser apagada, seja no caso Moise, seja no caso Durval, seja no caso Iago, em tantos outros casos que não tiveram a visibilidade midiática que esses casos têm tido. Agora, daqui a pouco, eu talvez nem fique durante toda a sessão plenária, haverá um ato na Praça Arariboia de protesto, de indignação, em memória de Iago, no sábado passado teve um ato importante em São Gonçalo, também em memória de Durval, já mencionei o ato que teve na Barra na semana retrasada, no sábado retrasado, também de indignação em memória de Moise, mas eu não queria voltar aqui ao plenário depois desse período de menos de um mês, Val, menos de um mês, três casos que chamam a atenção do mundo, as pessoas estão querendo saber que lugar é esse que nós vivemos, que história é essa que as pessoas matam por qualquer razão, mas não matam qualquer um não, matam por qualquer razão, sobretudo negros, pobres, jovens, enfim, essa é a crônica, essa é a resenha desse lugar tão lindo, tão lindo, tão cheio de potencialidades, com gente tão autoastral, mas que ao mesmo tempo convive com tanta violência, tanto preconceito, tanto racismo, enfim, é preciso entender melhor o que está acontecendo e sobretudo ser firme na agenda de prevenção, na agenda de responsabilização, o sargento da polícia ontem, já o inquérito aponta para o seu indiciamento como tendo cometido um homicídio doloso por motivo fútil, é isso mesmo, tem que responder por homicídio doloso e por motivo absolutamente fútil, sem qualquer tipo de fundamento. queria, Luiz Paulo, já concluindo, fazer aqui essa manifestação mais na emoção do que na razão, mas não é normal, não é trivial que a gente assista com naturalidade, com banalização, esses episódios de violência urbana cotidiana, sobretudo, contra negros na região metropolitana do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, deputado Valdeck. em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão até às 15 horas com a ordem do dia. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a Leomar, Jari, Célia, Alana, sempre elegante, Atila Nunes, Luiz, Marta, Tadadani, Alexandre Quinoploch, assessoras e assessoras e assessores, imprensa, boa tarde, Anderson, Marcelo Cabelereiro, Márcio Canela, Lucinha, Bebeto, subtenente, Carlos Mink, Librelon, Cabelereiro, Macedo, Dani Monteiro, vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão, única, projeto de lei 5253 de 21, de autoria deputada Dani Monteiro, que cria o dossiê Refugiados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável com as emendas da CCJ, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da CCJ, relatores, deputados, Márcio Pacheco, Carlos Mink, e Márcio Canella, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Direitos, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e orçamento às emendas de plenário. Convido o relator dos projetos de hoje, representando o governo, deputado Luiz Paulo. Ou, perdão, representando o líder do governo. Grande Luiz. Senhor presidente da Assembleia, deputado André Ciliano, que, de forma que a Mônica é independente, conduz a sua casa. E eu, na sua esteira, também sempre serei independente, principalmente dos governos. Projeto de lei 5.253 de 21, de autoria da deputada Dani Monteiro, que cria o dossiê de refugiados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Se dependesse do meu desejo, senhor presidente, eu rejeitava todas as emendas em homenagem à deputada Dani Monteiro. Mas eu fiz aqui um compromisso na CCJ que seguiria a sugestão da CCJ. Então, como relator, estou sendo favorável à emenda 4 de autoria do deputado Valdeck, favorável ao consumimento aglutivo as emendas 5, 9 e 11, 8 e 10, prejudicada a emenda 1 pela emenda 3 da CCJ, a emenda 2 prejudicada pela emenda 2 da CCJ, a emenda 3 prejudicada pela emenda 1 da CCJ, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo está em segunda? É discussão única? É urgente. E pedindo a vossa excelência forma final de redação. Deputada Marta Rocha. Eu queria fazer uma ponderação aqui sem nenhum interesse de causar qualquer tipo de embaraço ao projeto, porque eu quero saudar a deputada Dani Monteiro pela iniciativa, só para explicar a natureza da nossa emenda 6. A emenda 6 que nós propusemos aqui é uma emenda que quer se permitir que no momento do registro de ocorrência se abra uma janela, um flag para que se aponte ali naquele momento a indicação da vítima de ser um refugiado. Então, na verdade, aqui no nosso entendimento, essa emenda poderia contribuir para melhor coleta de dados e, portanto, melhor construção do que a gente está tratando aqui, que é o dossiê de refugiados. Isso é algo previsível na Polícia Civil. Hoje nós já temos, por exemplo, na indicação da questão da população LGBT, a indicação anterior com o nome de homofobia hoje, LGBTfobia. Então, foi só nesse sentido. Mas, apenas ponderar aqui o porquê da emenda mais aceitando aí a decisão da CCJ, lamentando que eu acho que seria um bom momento para contribuir na coleta de dados para possibilitar a análise desse dossiê. Obrigada, presidente. Deputada Marta Rocha. Samuel, um instante só, deixa o parecer do Luiz e aí volto com o Samuel. É duas palavras, só para atualizar, não é isso, deputada Marta? Não muda o texto. É o seguinte, deputada Marta Rocha, eu ia até falar com a senhora antes do voto, porque eu conversei isso com a minha assessoria hoje sobre essa emenda 6. A emenda 6 diz o seguinte, eu posso ter entendido errado. Caberá à Polícia Civil a avaliação da criação no âmbito de sistema de informações da Polícia Civil de detalhamento específico para pessoas em situação de refúgio que figurar como vítima de modo a possibilitar a consolidação e divulgação dos dados relacionados aos crimes praticados contra essas pessoas. o que que aqui a gente imagina? Pode ter dois tipos de refugiado, pode ter dois tipos. O refugiado que é o desejável que entrou legalmente e o refugiado. Vem aqui. Luiz. Usa o outro. Está aberto aqui. Traz ele aqui, por favor, Dani. E aí, nesse sentido, como é que a Polícia Civil vai trabalhar com isso porque ela não pode trabalhar à margem da lei? Então, foi essa dúvida que, da minha parte, prevaleceu. Não sei se a deputada Dani teve outra. A minha foi essa. Só aqui para contribuir com o debate, que é até um elemento que apareceu na sua emenda, da deputada Marta Rocha e também na emenda do deputado Samuel Malafaia que está no remoto, imagino que falando sobre esse tema. A nossa preocupação é que existe, uma lei aqui nacional de 97 sobre a proteção dos dados desse refugiado. Obviamente, a gente tem que pensar como a Polícia Civil, especialmente o ISP, se soma na construção desse dossiê, mas, do ponto de vista de ali, durante o registro da ocorrência, ele ser registrado como refugiado cria um documento, um registro de onde ele está, que muitas vezes pode ser prejudicial para o refugiado que, às vezes, está pedindo um abrigo humanitário, inclusive fugindo de governos totalitários. Então, teve essa preocupação nossa. Deputado Samuel Malafaia, por favor. Eu queria saber se a emenda 8 foi aproveitada. Deputado Luiz, emenda 8. Deputado Luiz, foi com subemenda, emenda 8. Deixa eu voltar para aparecer. A emenda 8 foi aglutinada, foi aglutinada com as 5, 9, com as 5, 9, 11 e 10. Ok. Ótimo. Excelente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro, já que virou substitutivo, Vossa Excelência, poderá dar parecer. Obrigada, presidente. Agradeço aos deputados que emendaram o projeto. A média das emendas, elas, de fato, aperfeiçoavam e melhoravam o projeto. Então, portanto, o parecer dessa comissão é favorável ao projeto, contrário às emendas 6, 7 ou 8, e favorável às demais. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, sobre o projeto de lei 52, 53, que cria o dossiê de refugiado do Estado do Rio de Janeiro, o parecer é favorável e quero saudar e parabenizar a autora. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. aprovado vai a autógrafo. Em regime de urgência e discussão única do projeto de lei 53, 19 de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre os procedimentos inerentes à prova de vida anual dos beneficiários do Rio Previdência, fundo único de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, assuntos da criança, adolescente, do idoso, servidores públicos e de orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nosso grande Luiz Paulo, hoje, fazendo o papel do líder do governo, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, quando eu saí de casa hoje, eu disse que eu não aceitaria provocação. Eu estou substituindo o presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, e não o líder do governo. Quem substitui o líder do governo é o vice-líder do governo, que eu não sei nem quem é. Sra. Presidente, ainda há pouco, eu disse para a deputada Alana Passos que achei o projeto dela muito bom pelo seu contexto e pelo seu detalhamento. A CCJ, deputada Alana, me informa que existe o projeto de lei 5066 de 2021 da enfermeira Rejane, que trata de tema similar, que é um projeto só de quatro artigos, porque é um projeto de 2021, ele foi mais genérico. Então, no sentido que as deputadas possam se entender, eu ia sugerir, com compromisso, vossa excelência, da gente remeter formalmente à CCJ, se a deputada Alana concordar, remetemos à CCJ para tentar ver se tem um contorno entre os dois projetos. era isso que eu ia solicitar. Ok. Mas vamos colher os pareceres e a gente submete à CCJ, ok? Ok, Luiz? Hein, Luiz? Oi, senhor presidente. Vamos colher os pareceres, recebeu a emenda, vai sair de pauta e eu remeto à CCJ. Perfeitamente. Ok? Parecer? Vai dar o parecer? Vai, porque eu remeto para lá. Não, eu não vou dar parecer aqui. Se vocês chegam à conclusão que vão ter um projeto único com dois autores, eu posso dar o parecer. Não, mas se for um projeto único com as dois autores, está resolvido. Ela, ela... Não, não precisa. Não precisa. Você retira esse, e assina o dela. E ela manda constar seu nome no dela hoje. Ou comprar, retiro dela. Mas é isso que ela está falando, o Luiz Paulo está dizendo isso. Mas é isso que eu estou dizendo mesmo, porque fazer isso, peraí, querida, automaticamente, ela tem que ligar para o gabinete dela, pedir para produzir todas as emendas, artigo por artigo, como ela fez, para poder dar para fundir. Você está entendendo? Primeiro é uma coisa, vossa excelência aceita a deputada Alana como coautora? Publicamente. Isso. Então, a gente vai mandar, retira esse, república amanhã, vossa excelência faz emendas quando voltar ao plenário. Ok? Porque senão vai ter que fazer um outro texto e voltar um projeto novo. se o senhor deixasse para emendar até amanhã, presidente, ela dava ordem ao gabinete, ela pegava o dela. Eu vou trazer para a próxima semana, terça-feira vai estar em pauta. Sou o presidente. E na próxima semana nós vamos enfrentar os vetos, tá, deputado Luiz? Eu sou substituto. Então, tirou de pauta. Não sei, eu estou querendo conciliar. Isso, isso mesmo. Acho que eu estou propondo. É disso, no fim, foi isso. Parabéns, deputado Luiz Paulo. Ok, já entrou. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação e segunda discussão, projeto de lei 2391 de 17, autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 6.067 de 7 de outubro de 2011, para estender a população do sexo masculino, os benefícios do programa estadual de vacinação contra o HPV, uma papiloma vírus. Pareceres, as emendas de plenar da Comissão de Constituição e Justiça, contrário. Saúde, contrário. De orçamento, fiscalização financeira e controle, contrário. Deputado Rosenberg Reis, doutor Deodalto e Luiz Paulo. Em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça. Seus que aprovam, eles estão rejeitados. Em votação, projeto original. Seus que aprovam, eles estão aprovados. Vai a redação final. Na verdade, vai autógrafo, porque não tem emenda. Ok? Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei 1795-19, de autoria do deputado Valdeque Carneiro e Luiz Paulo, que declara os presentes de Iemanjá como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Em primeira discussão, o projeto de lei 1378-2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 2690, de 14 de fevereiro de 1997, para estabelecer novas normas básicas de segurança para funcionamento de pista de kart no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, esporte e lazer favorável. Relatores, deputados Carlos Mink e Charles Batista. Em discussão, havendo que querer discutir... Presidente, já que o senhor está com espírito e brincalhão, eu vou discutir daqui. Está bom. Depois desse... Só... Como é que é? Para o senhor verificar... Batman. Para o senhor verificar esse projeto de lei 1378-2019, ele altera a lei 2690, de 97. Eu só queria que o senhor dissesse quem sancionou essa lei. Deputado Luiz Paulo. É o nosso dublê de governador. Não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Em discussão, o único projeto de resolução 637-2021, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que concede medalha tiradente, respectivo diploma, à sua reverendíssima... Padre José Olavo Pires Trindade, pela incansável defesa da fé e da sã doutrina católica. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Voto contrário da bancada do PSOL. Abstenção da deputada Marta. Deputada Renata. E voto contrário da bancada do PSOL. Contrário da bancada do PSOL. Contrário do deputado... Abstenção. Abstenção. Presidente, voto contrário. Só justificar que esse foi um padre que lutou contra a instalação de um centro de combate à homofobia no município de Miracema. Alguém que luta contra a gente tentar combater o ódio, combater a violência, eu não posso votar a favor. Presidente, eu também queria só me explicar que, além dessas informações trazidas pelo Flávio, ele foi autor de uma nota que tratou de maneira muito desqualificadora as pessoas que mantêm relações homoafetivas. Então, não apenas atuou contra a instalação desse centro, como em nota pública, se manifestou de maneira desairosa contra as pessoas que mantêm relações homoafetivas, e, portanto, não dá para fazer nem abstenção. É o voto contrário. Presidente. Voto contrário, presidente. Carlos Luiz. Deputada enfermeira Rejane. Não, então, também queria consignar meu voto contrário, a quem... nós que lutamos aqui dentro pela inclusão social, pelos direitos do grupo LGBTQIA+. De jeito nenhum, de maneira nenhum, podemos votar e aceitar uma premiação de uma pessoa desse nível. Então, o voto é contrário. Senhor presidente, por favor, voto contrário também. Jari, contrário. Deputado Carlos Miki. Contrário. Algum outro parlamentar que queira... Deputado Luiz Paulo e Siciliano, abstenção. Anuncio. Projeto de resolução 657-21 de autoria do deputado... Presidente. Marcos, deputada Tia Jú. É que o meu microcomitivo de problema aqui, eu quero me abster dessa votação também. Por favor. Deputada Tia Jú na votação anterior, abstenção. Subtenente Bernardo também. Subtenente Bernardo, agora estou em boa companhia. Subtenente Bernardo também. Deputada Lucinha também. Abstenção, por favor. Lucinha, abstenção. Eu queria fazer uma questão de ordem, presidente, muito breve. Sobre? Sobre o projeto de lei meu e do Luiz Paulo. Não serei longo. Ok. Os deputados podem fazer qualquer tipo de emenda. O que eu acho, deputada Marta Rocha, que essa Assembleia no ano passado, André, e sob a sua liderança, fez um dos trabalhos mais criteriosos sobre o problema da intolerância religiosa no Rio de Janeiro, como a CPI, que a Marta presidiu e que o Átila relatou. Então, quando a gente apresenta um projeto desse teor, eu e o Luiz Paulo, sobre os presidentes de Iemanjá, as pessoas não são obrigadas a botar, mas fazer emenda para suprimir o artigo do projeto, isso não é discutir o projeto, não é manifestar um voto, não é manifestar uma opinião que a gente tem que respeitar. Agora, uma emenda para suprimir o artigo do projeto, porque o patrimônio cultural é apenas um artigo. Então, eu quero fazer essa manifestação, os deputados fizeram a emenda, vai sair da pauta, vai voltar perfeitamente, mas uma Assembleia que está lutando para enfrentar a intolerância religiosa, isso é realmente muito preocupante. André, era só isso. Sr. Presidente, eu queria dar uma palavrinha sobre isso. Deputado Atila Nunes. Eu acho que nós temos que fazer uma alteração urgente nesse procedimento que acontece na alerja, às vezes por razões de preconceito religioso, racial, homossexual, seja o que for, onde o deputado apresenta o projeto com, digamos, dois artigos, e aí se apresentam duas emendas, suprima-se o artigo primeiro e suprime-se o artigo segundo. Isso aí é um deboche. Eu considero isso um deboche no poder legislativo. Então, na verdade, não é uma emenda. O que o autor dessas emendas pretende é simplesmente descaracterizar o projeto inteiro. Ele simplesmente quer extinguir o projeto inteiro. No caso dos presentes de Emanjá, é óbvio que a razão por trás disso, ela é de fundo religioso, porque nenhum projeto em que se requer patrimônio material nesta casa, que não tem uma menor repercussão financeira, absolutamente nada, nada, não justifica uma atitude onde está evidentemente escondido um fortíssimo preconceito religioso. Então, senhor presidente, nós temos que rever essa história, suprima-se o artigo primeiro, suprima-se o artigo segundo, suprima-se o artigo terceiro, e acabou o projeto, porque você suprime tudo. Então, senhor presidente, é um assunto para ser realmente pensado nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Presidente, muito na linha que o deputado Atila Nunes abordou, no meu primeiro mandato nessa casa, eu tive um grande embate sobre esse tema. Eu acho que o deputado tem direito a emendar. Está em segunda discussão, já passou a fase da primeira de emenda. Deputado, é contra o projeto, usa aquele artifício ou aqueles artifícios que o regimento interno determina. Verificação de votação, vota contra, cabala, vota contra. Isto é da vida parlamentar. Agora, emenda supressiva de projeto que tem dois artigos retirando os artigos, é no mínimo, senhor presidente, ainda revelador do preconceito, como diz o deputado Atila Nunes, eu considero um comportamento no mínimo aético. eu vou na mesma linha de vossas excelências, mas, felizmente ou infelizmente é um direito do parlamentar, então, felizmente ou infelizmente, então, mas é uma forma também de obstrução, uma forma como outras. Vamos à pauta. Projeto de resolução 65721, de autoria do deputado Marcos Abraão, concede medalha tiradente respectivo diploma ao ilustríssimo senhor Tenente Coronel Cristiano Campos Braga Alves, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 672-2021, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, concede medalha tiradente respectivo diploma ao empresário José Carlos do Nascimento Costa, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47, do regimento interno, intermitação originária, em votação, em segunda discussão, em redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 2886-A de 14, de autoriza o deputado Carlos Mink, que regulamenta o artigo 25 da lei 3.325, de 17 de dezembro de 99, que dispõe sobre a destinação de recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, FECAM, para programas e projetos de educação ambiental. Penando de pareceres às comissões Constituição, Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, de Educação, Agricultura, Pecuária e Pesca, Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Turismo, de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paula. Sr. Presidente, Sr. Presidente, PL 2886A, de 14, de autoria do deputado Carlos Mink, o parecer, pela CCJ, às emendas de plenário, é favorável às emendas 1, 4 e 5, favorável com subemenda à emenda 2, contrário à emenda 3, concluindo por substitutivo e pedindo à Vossa Excelência forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Schmidt, deputado André Correia, deputado André Correia, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Mink, está sem som, Mink. Eu sou autor, eu posso? Pode que é substitutivo. Ah, então eu acompanho a CCJ. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Lucinha. Pode ser favorável, presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, o projeto do deputado Carlos Mink é um projeto importante, contribui com a política de educação ambiental, com o financiamento dos programas, dos projetos. Por isso, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Seaza. parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. O nosso parecer é favorável às emendas número 1, 4 e 5, contrário às emendas 2 e 3. pela Comissão de Turismo, deputado Alana Passos. Presidente, questão de ordem. Então, de ordem, deputado Flávio Serafini. Presidente, aqui eu olhei aqui meu voto na primeira votação, quando o parecer foi favorável, e agora, como o parecer é às emendas, só retificar o meu parecer, ele é favorável às emendas 1, 4 e 5, e contrário às demais emendas. Ok. Deputado Alana Passos, pela Comissão de Turismo. Presidente, acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Presidente, André, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão, da Comissão Justiça, que transformou em substitutivo o projeto. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O deputado Luiz pediu forma final, não foi? Então, vai autógrafo. Anuncio. Para declarar o final, presidente. O projeto de lei 599-A de 19, de autoria do deputado Alucinha, dispõe sobre o envio de mensagens de SMS pelas operadoras de telefonia celular e da outras providências. Pareceres as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, com voto em separado, favorável, do deputado Rodrigo Bacelá, relator original. Perdão. Pareceres as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, contrário, com voto em separado, favorável, do deputado Rodrigo Bacelá, relator original. De assunto da criança e do adolescente, do idoso, contrário. De segurança pública, de polícia, contrário. Relatores, deputado Luiz Paulo, relator do vencido, Rosane Félix, Márcio Canela. Dependendo de pareceres das comissões de economia e dos comércios, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer, pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Presidente, boa tarde. Enquanto o Valdeque vem até aqui, só para consignar meu voto contrário, ao PL 2886-2014, por gentileza. Ok. Obrigado. 2886. Ok. Presidente, sobre esse projeto, eu mesmo discuti bastante com a CCJ sobre o substitutivo e vou acompanhar exatamente o texto preparado pela CCJ. Portanto, voto com o substitutivo da CCJ. Então, é contrário às emendas. Não, não. Eu da tia Ju? É o da tia Ju? Ah, desculpe. Está a Lucinha. 599-A. Um minuto, presidente. Chamar a atenção da assessoria da mesa, o painel não reflete o projeto. Deputado Alucinha. Planeiro de Lei 599-A de 19. Parecer é favorável. Ok. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em votação, o parecer da Comissão de Constituição de Justiça contrária às emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitada. Em votação, projeto original. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 3821, de 21, de autoridade da deputada Marta Rocha. Dispõe sobre a criação do programa Telemedicina para Mulheres Gestantes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no período da pandemia Covid-19. Pareceres da Comissão de Constituição pela legalidade com emendas. Defesa do direito da mulher, favorável. De saúde, favorável. De ciência e tecnologia, favorável. De orçamento, favorável. Relatores do deputado Rosenberg Reis, Renata Souza, Rosenberg Reis, Valdeque Carneiro e Márcio Canella. Prendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Saúde, Ciência e Tecnologia e Orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Aí, já está. 21. De autoria da deputada Marta Rocha, que eu imagino que também tem acordo com a CCJ, o parecer sobre as emendas é o seguinte. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 3, prejudicadas as emendas 1, 4, 5 e 6, pela emenda 3 da CCJ. Emenda número 7, prejudicada pela emenda 4 da CCJ. Contrário às demais emendas. É o parecer, senhor. Ok, deputado. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Presidente, primeiro, eu queria parabenizar a deputada Marta Rocha por um tema tão atual, deputada. Na realidade, muitos locais, muitas empresas, muitos profissionais da área da saúde estão trabalhando de forma remota. E essa é uma matéria que nós precisamos aprofundar, porque, em relação aos profissionais de saúde, principalmente os psicólogos, saíram de uma base de 30 consultas para 300 consultas online. Então, é uma questão que nós precisamos aprofundar e precisamos, deputada Marta Rocha, garantir as questões trabalhistas. Eu não emendei o seu projeto para a gente poder debater e discutir, mas as questões trabalhistas, elas precisam ser trazidas aqui no debate da Casa Legislativa. Em relação às emendas, nós somos contrárias às emendas 2, 3 e 6 e favorável às demais emendas. Esse é o parecer da Comissão de Direito das Mulheres. pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Para emitir... Perdão. Vossa Excelência é autora. Deputada Enfermeira Rejane, pela Comissão de Saúde. Bom, presidente, é contrária às 2, 3 e 6 e favorável às demais emendas. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente, acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, um projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. A redação do vencido para a segunda discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Valdeque Carneiro. É só porque naquele momento, eu me confundi com o painel, deixar consignado que no projeto de lei 599-A, de 2019, da deputada Lucinha, o parecer da Comissão de Economia foi contrário às emendas. Só para deixar consignado, o projeto de lei 599-A, de 2019, o parecer da Comissão de Economia foi contrário às emendas. Ok. Anuncio. Projeto de lei 4115-21, de autoria da deputada Tia Ju, que cria os grupos de orientação para prevenir a gravidez na adolescência, destinados a alunas de ensino médio na rede pública estadual, como atividade extracurricular, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de assuntos da criança, adolescente e do idoso, favorável com as emendas da CCJ. Defesa dos direitos da mulher, favorável. Saúde, favorável com emendas. De educação, favorável com emendas. Orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Daniel Librelon, enfermeira Rejane, Marta Rocha, Flávio Serafine e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, Defesa dos Direitos da Mulher, de Saúde, de Educação e da Comissão de Orçamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Está cedo. Apagou. Senhor presidente, desta vez não sou relator, porque sou autor de emenda. apenas estarei lendo o parecer do relator original, deputado Márcio Pacheco. E é um projeto difícil de fazer um parecer, porque ele recebeu nada mais, nada menos, deputada Marta Rocha, que 53 emendas. O parecer é o seguinte, deputada Tia Ju, favorável com subemenda às emendas 1, 19, 24 e 25. Favorável com subemenda aglutinativa à emenda 1 da Comissão de Educação. E emendas de plenário 12, 18, 20, 33 e 38. Favorável com subemenda aglutinativa à emenda 2 da Comissão de Educação. E emendas de plenário 6, 7, 17, 21, 32, 37 e 47. Favorável com subemenda aglutinativa à emenda 3 da Comissão de Educação. E as emendas de plenário 4, 5, 8, 16, 30, 31, 35, 36, 45 e 51. Favorável com subemenda aglutinativa à emendas Números 2, 10, 14 e 26. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas Números 3, 9, 15, 17, 15, 27, 29, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50 e 52. Prejudicada às emendas Números 11 e 13 pela emenda 5 da CCJ. Prejudicada a emenda 46 pela emenda 1 da Comissão de Educação. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. A presença chama a atenção da bancada do PSOL. O destaque de vossas excelências foi prejudicado, porque ela foi aglutinada. Pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Presidente, primeiro, falar de novo, Tia Ju, do seu projeto. Já foi, voltou, teve agora muitas emendas, incomoda, não é, Tia Ju? Falar de gravidez na adolescência, que é super, super, hiper importante o seu projeto, que é levar informação para essa gestante, adolescente. Inclusive porque a gravidez na adolescência tem um monte de problemas, muitos problemas, problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas sociais dessa menina. Então, quanto mais a gente puder fazer a prevenção desse processo, melhor, com informações sobre medicamentos, para evitar gravidez, uso de camisinha, uso de dio, e muitas informações que têm que ser passadas para essas jovens. Até porque, para a gente evitar lá na frente o aborto. Porque nenhuma mulher, Tia Ju, eu falo isso, nenhuma mulher é a favor de fazer aborto. Nenhuma mulher quer fazer o aborto. Então, por que não prevenir? Agora, depois que está grávida, aí, no meu entendimento, é ela que tem que decidir sobre a vida dela. Mas se a gente puder prevenir isso, com a saúde, com as enfermeiras, com as psicólogas, com os médicos, com os assistentes sociais, nossa, é tudo. Então, estamos dando parecer às emendas, e eu sou contrária à maioria das emendas que estão aqui. Só falam besteira. Então, são contrárias às emendas 7, à emenda 8, à emenda 9, à emenda 10, 11, 12, 22, 23, 46, 48, 49, 50 e 51. Essas emendas não trazem nada, não acrescentam nada ao seu projeto. Agora, as outras emendas, à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Favorável, que traz conteúdo e ajuda o projeto. Parabéns. Sim, sim, sim. Eu vou olhar isso com o tempo. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Mais uma vez aqui, registrar nossos aplausos à deputada Tia Ju, dizer da pertinência e da oportunidade do tema ser discutido nessa casa, e ser discutido exatamente da forma que ela planejou, como uma atividade extracurricular. E o nosso parecer é favorável às emendas de 1 a 6, emenda 24, 25, 27, 28, 34 e 52, contrárias às demais emendas. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, esse é um tema importante, que incide, inclusive, sobre a evasão escolar, além de, obviamente, a trajetória de vida dos nossos adolescentes. Nós apresentamos algumas emendas pela Comissão de Educação, buscando aperfeiçoar o projeto, o projeto da deputada Tia Ju, que trata de um tema muito relevante, e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ajudou a aperfeiçoar essa temática. Então, o nosso parecer é favorável acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Presidente, é favorável acompanhando o parecer da C.J. Os pareceres emitidos em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, o primeiro é que estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, o primeiro é que estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração? Para a declaração de voto. Deputado Carlos Mink, seguida Dani Monteiro e Tia Ju. Eu queria uma questão de ordem, presidente, se possível. Ok. Eu também, senhor presidente, pela ordem. A presidência chama a deputada Tia Ju para conduzir o plenário. Deseja a todas e todos boa tarde. E, por favor, Tia. Presidente, eu vou ceder hoje a presidência para a nossa queridíssima deputada Marta Rocha, para que ela possa estar presidindo. E aqui, já aproveitando, presidente, tem alguém que vai fazer declaração antes, não é? De mim? Isso. Carlos Mink, Dani, Tia Ju. E aí, duas questões de ordem, Lucinha e Renata. A deputada Marta Rocha vai assumir hoje a presidência. E eu já estou abrindo a coautoria para os nobres e nobres... As nobres e os nobres colegas. Eu quero. Deputado Carlos Mink, por favor. André Siciliano, minhas companheiras deputadas, meus companheiros deputados. Venho aqui declarar o voto ao projeto 2886 de minha autoria. De 2014. O projeto tem oito anos que garante recursos do FECAM para a educação ambiental. Presidente, deputadas, deputados, eu sou um defensor antigo da educação ambiental. Eu acho que não basta fazer lei, não basta combater o crime ambiental, tem que se criar uma consciência ecológica profunda, uma consciência transformadora que muda os comportamentos. Então, lá atrás, há 20 anos, eu fiz a lei da educação ambiental. Briguei muito para ela ser cumprida, foi parcialmente cumprida. Também, na Constituição Estadual, criamos o FECAM. Isso tem mais de 30 anos. Quando eu estive na Secretaria do Ambiente, eu usei um recurso do FECAM para incrementar a educação ambiental. Fizemos junto com a UERJ. Estou vendo aqui a deputada Renata Souza, deputada Tia Ju, deputado Valdeck, deputado Luiz Paulo, todos conhecem o potencial da UERJ. Então, nós estamos falando de 1.500 escolas públicas. Então, se tratava de formar professores para eles darem educação ambiental nas escolas. Tinha que ter recursos para a escola poder ter uma biblioteca, uma sala de exibição de vídeo, uma horta comunitária, recursos para conhecer os parques estatuais. Nossos alunos conhecem o leão e o elefante dos gibis, mas não conhecem a nossa fauna e a nossa flora. Como é que você vai defender a fauna e flora dos nossos parques da Mata Atlântica se essa turma sequer conhece? Então, e não é só educação ambiental dentro da escola, é educação ambiental nas comunidades. Por exemplo, a fábrica verde de reciclagem de computadores, o projeto Eco Moda, criando empregos, fazendo a conversão de peças que não se usa mais, Eco Buffet, jardineiro comunitário, tudo isso é educação ambiental. Esses projetos foram um sucesso. A UERJ formou 12 mil professores para darem educação ambiental à escola pública ao longo de anos e anos. Quando eu saí da secretaria, em 2014, eu apresentei esse projeto que nós aprovamos hoje, oito anos depois, garantindo um recurso do FECAM de 1% a 5%, dependendo do tamanho do projeto, para a educação ambiental. Então, não adianta dizer que a educação ambiental é importante. Não adianta dizer que é necessário mudar o comportamento. Tem que ter recurso. Sem recurso, não há educação ambiental. E sem educação ambiental, não há mudança de comportamento. Por outro lado, havendo educação ambiental nas escolas, esses estudantes vão influenciar seus pais, vão dar dica de reciclagem, vão falar da biodiversidade, vão falar do clima, vão falar de energia renovável. Isso é muito importante. A escola virar um centro difusor de ideias sustentáveis para toda a sociedade. Estamos falando de professores, funcionários, alunos, pais, o entorno da escola. A escola tem uma rádio para discutir com o seu entorno os programas. Lixão, esgoto, catadores de material reciclável. Tudo isso deve ser discutido. Então, deputadas, deputados, eu queria agradecer especialmente o deputado Márcio Pacheco, a CCJ, a assessoria da CCJ, a Milena, os deputados que fizeram emendas para perfeiçoar, o Valdeque, o Luiz Paulo, vários outros, não estou com a lista aqui agora, e nós vamos fazer o cumpra-se. Vamos fazer o cumpra-se para garantir que as nossas escolas sejam polo irradiador de consciência ecológica. Obrigado a todos e a todas. Saudações biodiversas e sustentáveis. O próximo orador inscrita é a deputada Dânia Monteiro. Eu queria pedir, deputada Dânia, que a senhora fizesse, dessa depois, uma olhada no nosso grupo, que vários deputados estão pedindo com autoria, inclusive eu. O seu projeto 5253, dos refugiados. Deputada Dânia. Maravilha. Eu, inclusive, respondi lá no grupo, e reafirmo aqui, peço para que a assessoria da mesa registre todos os deputados e deputadas que solicitaram com autoria, porque, com certeza, esse projeto nós protocolamos e oferecemos aqui à Casa, como uma bandeira não só do meu mandato, não só da Comissão de Direitos Humanos, mas da Assembleia Legislativa como um todo. Afinal, a pauta da imigração, do refúgio, ela cresce mundialmente. Diversas guerras, crises econômicas, políticas e sociais levam o fluxo de pessoas aos mais diversos países. O nosso país, o Brasil, ele tem sido o destino muito solicitado por alguns imigrantes da América Latina, de países que têm tido problemas com as suas democracias, bem como diversos países africanos. Então, são pessoas que chegam aqui, fugidas da guerra, fugidas da miséria, da fome e da violação de direitos humanos, e procuram asilo aqui. Então, o nosso país, ao oferecer esse asilo humanitário, tem que ser capaz de produzir políticas públicas de acolhimento, de renda e de assistência social para essas comunidades. A própria comunidade congolesa, a qual o Moís Cabangambê fazia parte, ela tem mais de 5 mil membros aqui só no nosso Estado. Ou seja, um coletivo grande, pulsante, que existe na métrica do nosso Estado. Então, portanto, é preciso que a gente tenha a dimensão do tamanho dessa população, do seu status aqui de cidadania, das políticas de assistência social e de transferência de renda, a qual essas populações estão vinculadas, especialmente como esses que vêm aqui, se mantém no nosso Estado. Então, para que esses dados existam, para que eles aconteçam e sejam sistematizados, pelas secretarias do Executivo, é preciso um projeto como esse, como o nosso, mas que traga esse debate, que traga o debate do condensamento de dados para, então, a produção da política pública. Moís chegou aqui no nosso Estado, no nosso país, aos 11 anos, e foi morto, apaulada, aos 24 anos. Políticas públicas, como o que a gente propõe, está na pauta de quinta, vou discutir, vou debatê-lo também na quinta, mas um projeto que prevê, por exemplo, o uso das vagas ociosas, das universidades, a ocupação dessas vagas, por imigrantes e refugiados. Moís, hoje, poderia ser estudante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ou da Universidade Fluminense. Isso, possivelmente, o teria levado a uma situação de mais tranquilidade, mais segurança, para não se atrelar a um trabalho completamente precarizado e vulnerabilizado, como era o caso das diárias que cumpriu no quiosque. Então, ou seja, levantamento de dados, condensamento desses dados para entender o tamanho dessa população nos levará a produzir mais políticas públicas que resguardem os direitos humanos dessa população que já vem em caráter de asilo humanitário e também, acima de tudo, o exercício da cidadania destes que vêm para cá. Fecho novamente oferecendo a coautoria a todos os deputados e deputadas, disponibilizando, encerro principalmente dizendo que Moís está presente e a pauta da imigração existe aqui na Assembleia Legislativa do Estado e nós, num momento de barbárie e brutalidade, estamos dando coletivamente um recado importante que essa casa está vigilante, está atenta e, acima de tudo, sensível à pauta da imigração. Agradecendo a deputada Dani Monteiro, a autora do projeto, a deputada Tia Ju. O que projeto é este? Deputada Presidente Marta Rocha, senhores e senhoras deputadas... Deputado Henrique, fechar o seu áudio, por favor. Obrigada. Obrigada, Mink. Presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores, deputados e deputadas, não podia deixar de fazer a declaração de voto nesse meu PL, o PL 4.1.15 de 2021, que cria os grupos de orientação para prevenir a gravidez na adolescência destinada às alunas, e hoje alunas e alunos do ensino médio da rede pública estadual. Esse projeto recebeu diversas emendas, deputadas, e algumas delas, como já foi dito aqui por deputados e deputadas que me antecederam, elas contribuíram e enriqueceram o projeto, enquanto que algumas outras não fizeram diferença alguma. Nós sabemos que é um tema, muitas das vezes, que incomoda alguns e algumas parlamentares por se tratar do assunto da gravidez, mas são temas que precisam ser discutidos, debatidos. Nós que andamos muito nas comunidades, nos bairros, na periferia, nós vemos, eu encontro diversas meninas, aos 12 anos, já deputada enfermeira Regiane, grávidas, que não têm a mínima noção do que é uma gravidez, a mínima noção do que está acontecendo com seus corpos. E nós vemos ali uma falta de informação. Esse projeto visa especificamente disseminar essas informações educativas e preventivas. A gente precisa educar as nossas adolescentes, prevenir não só as meninas, algumas emendas de alguns parlamentares, incluíram também os meninos, eu achei muito pertinente também que inclua os meninos, porque eles precisam saber do que se trata uma gravidez, principalmente as meninas, porque o corpo da adolescente não está preparada para a gestação ainda. Elas têm diversos problemas que interferem no corpo físico e mental delas, inclusive interferem no desenvolvimento físico, no crescimento dessa adolescente, quando ela engravida precocemente. Nós estamos falando de gravidez precoce, de seres ainda em formação, porque o adolescente ainda está em formação. A gente precisa orientar, a gente precisa informar, elas precisam saber, e eles também, que gravidez precoce pode trazer prejuízos sérios para as suas vidas, inclusive a interrupção dos seus estudos. Quantas não são as meninas que deixam de estudar porque ficam grávidas na adolescência e não conseguem continuar com a sua participação efetiva na escola por conta da gravidez? São esses e outros demais assuntos que precisam ser discutidos, debatidos, e elas precisam, e eles também, precisam receber essa orientação para que a gente possa, de fato, prevenir, deputada Marta Rocha, a gravidez na adolescência. Agradecer aos nossos pares que votaram favorável no projeto, aos nossos pares que colocaram emendas que enriqueceram o projeto e que estão, e são favoráveis ao debate, e que são favoráveis que as nossas adolescentes e adolescentes, meninos e meninas, recebam orientação sobre o tema. Muito obrigada. Agradecendo a deputada Tia Ju, a próxima inscrita é a nossa queridíssima deputada Lucinha. Deputada Marta Rocha, a deputada Lucinha só reafirmando que está aberta a coautoria, os deputados e deputadas que tiverem interesse, eu só abrindo a coautoria também desse projeto. Quero agradecer e me inscrever pela coautoria. Muito obrigada, deputada Tia Ju. Deputada Marta Rocha, eu queria... Pode falar? Pois não, deputada Lucinha. Eu queria primeiro parabenizar a apresentação desse projeto da Tia Ju, de suma importância, e também gostaria de pedir a coautoria. Ao mesmo tempo, deputada Marta Rocha, o que me traz hoje aqui, eu sei que o meu projeto foi aprovado, um projeto importante, mas eu queria me atirar a questão da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquédito, que até agora ainda não foi instalada para discutir o sério problema que a população está enfrentando em relação à questão da superlínea. Nós sabemos dos atrasos, nós sabemos da falta de contabilidade, toda hora uma proposição de para, seja por furto de cabos, seja por falta de operação de sistema, por falta de manutenção, e a população clama muito por essa questão, dessa Comissão Parlamentar de Inquédito, para a gente poder entender o que realmente está por trás disso. Nós sabemos que é uma empresa japonesa, que agora opera a superlínea, mas nós não podemos nos ater do momento de dificuldade. Todos nós passamos o momento de dificuldade durante o período da pandemia. Essa empresa, quando assumiu a superlínea, ela sabia de todos os riscos. E ela, quando assumiu essa concessão, ela assumiu porque ela desejou fazer isso através do governo do Estado. E nós estamos aí com a cabeça na guilhotina, deputada Marca Rocha, que, inclusive, ontem, tivemos uma reunião conversando com o defensor público, Eduardo Scholl, que é a questão de que o governador autorizou a Agetrans aumentar de 5 para 7 reais o valor da tarifa da superlínea, dos nossos trens. Até agora, isso não aconteceu, a população está mobilizada, diversos segmentos da nossa sociedade, quer dizer, associações de moradores, entidades representativas, enfim. Todos nós não aceitamos esse aumento abusivo, que é aumentar de 5 para 7, em torno de 40% o valor do aumento da tarifa do trem. E aí, deputada Marca Rocha, todos os trâmites que eram para acontecer, junto à mesa diretora, para que essa Comissão Parlamentar de Enquete pudesse ser instalada, já foi feita. Já foi feita a apresentação dos nomes de cada parlamentar, de acordo com a sua bancada, que desejou participar dessa Comissão Parlamentar de Enquete. Só está faltando agora que o nosso presidente está lá. Eu sei que o presidente da Cilindro saiu, eu sei que a senhora está presidindo os trabalhos nesse momento. Então, eu queria fazer esse apelo em nome de todos os deputados que vão fazer parte dessa CPI, que a gente possa instalar o mais rápido possível, que a população já não aguenta mais ser transportada igual o Sardim Lata, a não ter a pontualidade, a pagar uma tarifa absurda, ainda tendo aí nas nossas cabeças, eu querendo aumentar aí, mais 40%, indo para R$ 7,00, o preço do valor da tarifa de transporte da Supervia. E aí, deputada Marcia Rocha, eu faço uma indagação. Nós estamos em um momento de muita dificuldade. A população, quando diz que os trens não estão mais operando de forma normal, é verdade. Isso não é só no ramal da Zona Oeste, como também no ramal Japeri, Saraculuna, o ramal da Baixada Fluminense. E nós não podemos ficar, vamos dizer assim, assistindo tudo o que está acontecendo de braços cruzados. Nós temos que tomar as providências necessárias. É através dessa Comissão Parlamentar de Enquete. Estou muito feliz, porque nessa Comissão Parlamentar de Enquete estão pessoas que realmente têm a preocupação com o transporte da população, da massa trabalhadora, que mora na Baixada Fluminense e que mora na Zona Oeste, que usa o trem. E muitos não conhecem essa realidade do que é usar o trem, ser usuário do sistema de transporte ferroviário. E a senhora está presente, deputada Marcia Rocha, está presente o deputado Eleomar Coelho, está presente a deputada... Se a Ju, acho que está presente também nessa Comissão Parlamentar de Enquete, enfim, eu acho que as pessoas que fazem parte dessa comissão são membros que são deputados que são atuantes nessa área. Deputado Valdeck, eu não sei se faz parte, mas está o Eleomar Coelho, eu sei que está você, está o deputado Luiz Paulo, está a enfermeira Regiane também, enfim, é uma comissão parlamentar de enquete que precisa ser instalada o mais rápido possível. Então, peço o seu carinho, a sua atenção, no sentido de como está precisando de trabalho no momento de agora que possa viabilizar a instalação da CPI, que todos os estandos já foram feitos, deputado Marcaus, todos? Falta apenas o presidente determinar que está nessa CPI. A questão interna que existia por parte da mesa diretora, que era a comissão especial, deixou de existir. Então, eu queria agradecer ao Valdeck Carneiro, Eleomar Coelho, ao Joane Ratinho, Luiz Paulo e a enfermeira Regiane que estarão comigo compondo essa comissão e gostaria de pedir à deputada Marta Rocha que pudesse também ajudar no sentido da instalação dessa comissão parlamentar de enquete como membro também dessa CPI. Está bom, Marta? Muito obrigada pela atenção. Deputada Lucinha, nessa casa, eu sempre vi a presença de V. Exª aqui à frente da defesa do povo trabalhador, em especial da Zona Oeste, e os seus questionamentos que não são de hoje no que se refere ao transporte público. Eu pedi também amanhã uma agenda com o presidente e vou me permitir a também lembrá-lo da importância desta CPI, sobretudo diante das últimas notícias bem trazidas aqui por V. Exª. Então, tenha em mim não só uma companheira de parlamento, mas uma militante solidária na defesa dessa causa tão importante. Para fazer também a sua questão de ordem, deputada Renata, em seguida daremos início ao expediente final. Deputada Renata. Muito obrigada, nossa presidenta, deputada Marta Rocha. Faço essa questão de ordem justamente para trazer um pouco a Assembleia Legislativa que representou a estada no dia de ontem e no dia de hoje, dia 14 e 15 de fevereiro, da comitiva de direitos humanos, tanto da Câmara Federal quanto do Senado aqui no Rio de Janeiro para acompanhar os desdobramentos das investigações com relação ao assassinato do Comolês Moise. Nós estivemos junto com a comissão de senadores e deputados e deputados federais no Ministério Público, na Ministério Público, OAB, Prefeitura do Rio, Governo do Estado e aqui na própria Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da ALERJ. Importante dizer que uma das reivindicações da família de Moise nesse momento é que como as investigações estão em segredo de justiça, que possam os advogados da família acessarem o inquérito na sua integralidade. Nós sabemos que no âmbito do direito é direito inclusive da família das vítimas terem acesso ao inquérito e estamos tendo dificuldade exatamente porque esse inquérito hoje em segredo de justiça e entendemos que é importante o segredo de justiça mas não entendemos o porquê os advogados da família não têm acesso a sua integralidade para construir inclusive a defesa da família de Moise então nesse sentido foi fundamental a comitiva de deputados e senadores aqui no estado do Rio de Janeiro mas também alavantar um debate tão central que é a produção de políticas públicas para refugiados e também imigrantes em especial imigrantes de países da África é importante dizer que esse país o nosso país que hoje tem o racismo estrutural colocado no seu cotidiano às vezes até como política pública e a xenofobia em especial por imigrantes negros e negras vindos de países de África nos coloca a todos em especial nessa casa desafios legislativos então nesse sentido também saudar a lei agora recém aprovada pela deputada Dani com relação ao dossiê que afinal de contas temos uma dificuldade enorme sobre os dados do número de refugiados que temos no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro em que condições estão hoje esses refugiados então infelizmente nesse momento em que estamos todos e todas comovidos com a barbaridade violência e ódio que foi assassinado o jovem congolês Maurício também é uma oportunidade do estado do Rio de Janeiro fazer políticas públicas para que a população refugiada e imigrante tenha uma acolhida real no estado do Rio de Janeiro e aí apontar senhora presidenta que em conversa com o governador do estado com o prefeito do Rio de Janeiro nós alertamos para a sustentabilidade dessa família o prefeito do Rio de Janeiro tinha oferecido o próprio quiosque onde a família perdeu Moelize de maneira absurda e desumana e a gente teve também a recusa do dono do quiosque que aí tem uma confusão ali se é um PM se não é se a concessão estava com um que passou para o outro enfim o fato é que a família não entende que esse seja uma reparação real né você imagina para a mãe de Moise ficar ali no espaço que ela não se segura onde perdeu o seu filho cotidianamente então é importante dizer que outras alternativas estão sendo pensadas hoje pela prefeitura do Rio de Janeiro para acolher essa família também na sua sustentabilidade em termos de renda porque essa família por óbvio está muito exposta e hoje não tem ali a possibilidade de sustentar de se sustentar diante da repercussão do caso e muitos deles inclusive perderam seus empregos para além disso senhora presidenta e já finalizando a minha fala quero trazer aqui que hoje não estava oficialmente agendado a reunião dessa comitiva com as famílias de Ketlin e Romeu e também com a família de Tiago um jovem de 16 anos assassinado no Morro da Fé no Complexo da Fé dentro de casa mas nós conseguimos organizar uma reunião com a mãe de Ketlin e Romeu a Jaqueline e também a sua avó Sayonara junto a essa comitiva e o tio do Giovanni tio do Tiago para que a gente possa também alavantar dentro do relatório que esta comissão trará e faz presente no acompanhamento desde as ações do governo do estado e também da prefeitura do Rio de Janeiro debates com relação ao acolhimento dessas famílias a gente tem hoje um inquérito de Ketlin e Romeu apesar não há novidades no sentido de responsabilização dos culpados então isso é sério demais oito meses se passaram e não há uma resposta concreta sobre o que de fato aconteceu com Ketlin e Romeu mas também houve ali e o nosso presidente da casa André Sicilian pôde acompanhar parte da reunião da comitiva aqui na Assembleia Legislativa e também se colocou à disposição de debater o projeto de lei de nossa autoria que é o projeto Ketlin e Romeu que proíbe a utilização de Troia em operações policiais no estado do Rio de Janeiro Troia para quem não sabe é aquela ação que tenta de alguma forma surpreender varejistas de drogas dentro das favelas e muitas vezes essa ação é completamente desprovida de inteligência e informação causando mortes inclusive como a de Ketlin e Romeu enfim trazendo aqui esse relato porque a comitiva de deputados federais e senadores aqui no Rio de Janeiro pelo caso Moise também reforçou o seu debate com relação à política pública de segurança no Rio de Janeiro que estruturalmente é racista e pouco contribui para a superação da violência que acomete a nossa juventude preta cotidianamente como vimos ontem o caso do Iago um jovem negro vendedor de balas só por uma pessoa ter aventado que ele poderia ser um ladrão ele foi morto em Niterói então fica aqui também já registrada a minha solidariedade à família do Iago esse jovem assassinado também barbaramente ali próximo às barcas de Niterói então senhora presidenta essa comitiva vai poder relatar todos esses todos esses reflexos do racismo estrutural e institucional que temos aqui no estado do Rio de Janeiro muito obrigada senhora presidenta encerrada a ordem do dia inicia-se aqui o expediente final primeiro aduou inscrito nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência tem dez minutos pedindo aqui escusas porque as questões apresentadas no final da ordem do dia acabam fazendo uma espécie de participação do expediente final então deputado Luiz Paulo por favor senhora presidente deputada Marta Rocha senhores deputados presentes deputado Jari deputado Eleomar Coelho senhores deputados que nos assistem de forma remota senhora intérprete da linguagem de libras importante porque leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhoras e senhores telespectadores o expediente final é reservado para que em dez minutos possamos tecer uma fala informativa ou crítica sobre qualquer acontecimento de ordem política que aconteça em nossa cidade no estado no país ou até fora do nosso país e no expediente inicial eu quis trazer aqui como a relação Rússia Ucrânia OTAN Estados Unidos afetaria está afetando tanto a economia mundial como a economia local deputado ele ao marco ele acompanha a economia mundial e sabe que o barril do petróleo a 96 dólares aumenta a arrecadação de roda de participação especial mas em contrapartida deputado ele ao marco ele aumenta os custos dos transportes porque os combustíveis estão atrelados a commodity petróleo que varia com o preço do barril e a coçação do dólar e subindo os custos dos transportes sobe imediatamente a inflação e a renda que já é muito ruim da nossa população fica pior ainda via hoje nos jornais que apenas com 45 dias do exercício de 22 já se projeta uma inflação já de 5,5% já no início do ano e evidentemente ainda se tratando de um ano eleitoral e dizia eu aqui que a inflação nos Estados Unidos foi na ordem de 7,5% mesmo em dólar e que isso vai vai fazer com que os juros internos dos Estados Unidos que não se chama taxa selic os juros deles subam hoje está em torno talvez de 2% vai subir mais subindo mais o mercado investe lá tira daqui aqui aumenta mais a taxa selic aumentando a taxa selic aumenta o juros geral para todo mundo o dinheiro some de circulação e desequilibra mais a nossa economia então essa cadeia se faz presente em muitas partes do mundo ninguém fica livre dessa cadeia produtiva mundial e desse mercado financeiro mundial e dito isso hoje eu verifico principalmente mas não só o sistema capitalista instalado está vivendo um momento de grande contradição você imaginar que os Estados Unidos teve uma inflação em dólar de 7,5% é algo com grande significância e está em desequilíbrio porque a fome a miséria as ditaduras o fascismo até a possibilidade de guerra de invasão que a gente não imaginava desde a década de 70 que pudesse depois da guerra do Vietnã voltar a acontecer guerra de ocupação essa hipótese também está colocada Rússia versus invasão da Croácia e eu estou dizendo isso porque ao mesmo tempo ao mesmo tempo nós tivemos na semana passada e eu estou aqui me dirigindo deputado Evelmar e deputado Jari que são observadores atentos desses movimentos nós tivemos aqui manifestações sobre a hipótese de uma liberdade para a criação de um partido nazista que é crime tipificado em lei partido que na Alemanha foi responsável pela morte de mais de 6 milhões de judeus teoria da eugenia e que deflagrou uma guerra que matou mais de 50 milhões de pessoas isso foi cantado em verso aqui por um deputado federal por um homem de comunicação e recebeu de um terceiro uma saudação que eu não reproduzo que representou a época da pompa dessa violência contra a humanidade que foi o nazismo aí eu me pergunto deputado Evelmar sobre as pesquisas de opinião aqui todas as pesquisas de opinião que eu vejo e vou me ater a um pré-candidato que é o atual presidente Bolsonaro sempre aparece dependendo da pesquisa ele ali com 20 e 25% eu não preciso historiar o que simboliza o governo Jair Bolsonaro não preciso simbolizar anunciar ainda há pouco um representante do seu governo deu um depoimento em relação a essa carnificina que foi o assassinato do congolês do Moise e sabe era um vagabundo disse lá o cidadão disse o cidadão do governo da fundação Palmares então o que representa esse governo em relação a vacina em relação a machismo a supremacia branca todas essas baboseiras que tem um conteúdo exatamente muito arraigado aos conceitos nazifascistas querendo ou não tem e esse cidadão mantém esse percentual 20 25% aí eu fico vendo o resultado das eleições na nossa querida Espanha o partido ultraconservador lá quanto percentual de voto fez aproximadamente isso 20% tomou uma coça do partido socialista mas teve 20% por acaso é um número aqui aí linchamento do Mousas o assassinato com dois tiros que o terceiro não pegou feito em São Gonçalo o assassinato deputado Marta Rocha falou nisso ainda pouco outra deputada também aqui nas barcas de Niterói um vendedor de bala todos três eram negros e todos três foram mortos de uma forma absolutamente estúpida assassinato assassinato e eu me pergunto se isso tudo não foi exacerbado a partir da eleição do Bolsonaro e o Bolsonaro passou o pensamento a figura o pensamento bolsonarista passou a refletir de fato o que de pior existe em nós seres humanos porque senão não poderia ter esses 20% deputados a gente pensar em cada 10 pessoas duas ter concordância com esse estado de coisa quando a gente já está vivendo na nossa plenitude o humanismo é inadmissível aí me lembrei até lá do Roberto Jefferson em discurso que fez na Câmara que olhou para o Zé Dirceu e disse que ele despertava o pior dos seus lados e eu diria até que de na eleição do Bolsonaro para cá se consolidou um segmento de uma direita tão radical com compreensões muitas vezes fascistas da própria sociedade e revelou esse lado que muito de nós sabíamos que existia quando a gente diz que o racismo é estrutural é institucional é porque sabemos que isso existia mas a gente não tinha noção da dimensão e agora imagine sejamos 200 milhões de habitantes que os votantes sejam 100 milhões só para a gente fazer uma grandeza 20% são 20 milhões de pessoas 20 milhões de pessoas então é mais uma reflexão porque é uma dimensão muito parruda porque a gente na matemática falar 20% é algo ainda há pouco a deputada Lucinha falou que a tarifa do da supervia estava para subir de 5 para 7 5 para 7 é 40% é muito mais que GPM PCA que tudo então esse percentual 20% tem que saber em cima de que se é uma amostra eleitoral é do conjunto de eleitores do Brasil então é um número muito significativo é como se tivesse se levantado esses sentimentos piores que estavam adormecidos que remonta a esse período que polulou na face da terra o nazifascismo com o famoso eixo da segunda guerra que foi Alemanha Itália e Japão e isso continua nato e se revelando nos tempos atuais então eu queria fazer apenas menção sobre esse fato para que a gente fique absolutamente de olhos abertos para que isso não ganhe corpo que a gente consiga combater não é combater esses conceitos não combater esses preconceitos combater essas ideias que são contra a própria humanidade muito obrigado agradecendo ao deputado Luiz Paulo próximo agadão inscrito é o nome deputado Jari Boa tarde senhora presidente boa tarde deputados deputadas quero toda vez que eu uso esse microfone na casa legislativa aqui na LERJ eu não posso de forma alguma deixar de agradecer a Deus a população da minha querida e amada cidade de Volta Redonda a população do sul-fluminense do Médio Paraíba e do estado do Rio de Janeiro que me deu a oportunidade de estar aqui representando dizer que Volta Redonda agora tem voz e vez aqui na LERJ e nós temos uma escola no bairro Açude em Volta Redonda uma escola militar administrada pelo corpo de bombeiros onde fui procurado por professores pais de alunos para que pudesse estar intervindo junto à Secretaria de Educação ao governo do estado do Rio de Janeiro na possibilidade de completar contratar professores e a questão da merenda imediatamente liguei para o secretário estadual de educação o senhor Alexandre que por sinal me atendeu me recebeu muito bem a questão dos professores foi resolvida agora o que está pendente e já tem uma semana que as aulas já começaram essa escola ela funciona de forma integral tem 120 alunos e a merenda ainda não chegou então fica aqui o apelo deste deputado ao secretário de educação para que eu estou aguardando o seu retorno em nome dos alunos principalmente que muito deles vai à escola para poder fazer uma única refeição no dia que nós possamos também atender a reivindicação dos alunos dos seus pais e dos professores que querem aquela escola funcionando da mesma forma que ela foi inaugurada no regime militar e essa possibilidade de transformar a escola militar em cívico-militar não satisfaz os pais dos alunos os alunos e os professores da nossa cidade de Volta Redonda então fica aqui novamente o apelo desse vereador ao secretário de educação ao governo do estado de janeiro que possa resolver o mais breve possível essa questão da merenda na escola militar no bairro açude segundo ponto que eu quero tratar é a questão onde durante desde 2013 quando eu ocupei o mandato em Volta Redonda de três mandatos de vereadores o projeto que era o vereador no seu bairro agora como deputado estendemos ampliamos para o sul-fluminense como deputado na sua cidade e ao estar em Barra Mansa uma coisa que chamou a atenção e eu quero aqui fazer uma solicitação já elaboramos um documento ao dentro pedindo para que possa intensificar a questão da fiscalização dos ônibus intermunicipais pois é uma vergonha o atendimento dos ônibus na cidade de Barra Mansa e na sua Barra Mansa não a minha cidade Volta Redonda nós temos lá uma dificuldade enorme com a precariedade de transporte público na nossa cidade a nossa cidade a passagem de um ônibus é cara é 4,20 e os ônibus prestam serviço de péssima qualidade por diversas vezes eu já disse que a prefeitura precisa o mais breve possível fazer uma licitação no transporte público na sua integralidade só assim penso eu que nós iremos resolver a questão do transporte público na cidade de Volta Redonda e para concretizar para finalizar o terceiro ponto que eu quero aqui mencionar eu estava pesquisando junto ao SINDESP o consórcio intermunicipal de São Paulo e vi que o estado de Rio de Janeiro aderiu e se habilitou para poder participar do consórcio municipal em São Paulo cujo valor do contrato do contrato 14 milhões para materiais esportivos e que me chamou a atenção foi o valor que eu encontrei na planilha de uma bola de futebol onde cujo valor saiu R$ 548,99 no site da americana.com o mesmo modelo a mesma especificação o valor de R$ 86,47 então outra questão é a bola do basquete no valor de R$ 498 onde teve pessoas que compraram essa bola com R$ 90 a gente exercendo um mandato independente e tendo no legislativo a função de fiscalizar nós iremos pedir através de informação de requerimento informações para que possamos estar acompanhando de perto e analisando fica aqui senhora presidente muito obrigado muito obrigado ao senhor Leomar e ao deputado presente Flávio Serafim eu queria agradecer ao deputado Jague mas pedir que ele fique aqui na presidência enquanto eu faço uso da palavra no expediente final por favor com a palavra a nossa deputada estadual Marta Rocha Boa tarde a todas e todos eu quero aqui agradecer a gentileza do deputado Jague eu quero aqui agradecer a gentileza do deputado Jague de presidir a sessão nesse expediente final para que eu possa fazer uso desse breve momento para fazer uma reflexão sobretudo olhando para os assuntos que fazem parte nesse momento da agenda da nossa semana seja uma agenda dos projetos de lei que estarão tramitando ou também dos assuntos que são trazidos para a reflexão da população e nessa gama de assuntos nós não podemos nunca deixar de dar luz às questões que envolvem a educação sobretudo a educação que ocorre nas escolas públicas lembrando aqui dos nossos professores que jamais abandonam a sala de aula lembrando aqui do velho sonho deputado Flávio Serafini não conhece essa música que dizia minha linda normalista então sempre narrando e desenhando no que se refere aos profissionais da educação um momento sempre sereno um momento lúdico um momento sempre de encanto e de beleza mas a realidade é dura a realidade ela é dura quando afasta as nossas crianças da escola em razão da covid-19 a realidade é dura quando mais de 70% das escolas do município tem problemas nas estruturas a realidade é dura quando parte dessas escolas estão inseridas em territórios altamente conflagrados e que o resultado exatamente do enfrentamento que se dá seja na rivalidade das facções ou nas ações da polícia para combater a criminalidade sem dúvida nenhuma as nossas crianças acabam por ser alcançadas alcançadas por um dano um dano colateral que interfere diretamente na qualidade do ensino e mais adiante vai também delimitar as oportunidades que serão dadas a essas crianças que são impactadas por essa nesses territórios conflagrados e aí ainda que de uma forma muito supérflua eu queria trazer aqui algumas preocupações e essas preocupações foram descritas numa pesquisa em 2019 do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e é bom que se diga que a questão da segurança pública ultrapassa aqueles resultados que aparecem no dia a dia dos jornais da mídia social ela ultrapassa a arrecadação a prisão de autores de criminosos a arrecadação de armas de drogas há um problema crucial instalado na educação exatamente nas áreas dessas comunidades conflagrados então 60% dos bairros da cidade do Rio de Janeiro são dominados ou pelo tráfico ou pela milícia 32% dos bairros continham nesses territórios disputas entre facções apenas 8% desses territórios há o livre domínio de apenas uma facção em 2019 a organização não governamental que deve ser aplaudida que é a plataforma fogo cruzado ela registrou 4.346 episódios envolvendo armas de fogo na cidade do Rio de Janeiro o resultado disso foi um número de 569 pessoas mortas e 658 pessoas feridas a partir dos dados fornecidos pela plataforma fogo cruzado foi possível identificar que 1.154 escolas de ensino fundamental do município do Rio de Janeiro foram afetadas pelo menos por um tiroteio o resultado disso é que a exposição frequente a esses tiroteios provoca alteração na rotina dos estudantes e tem um efeito imediato na trajetória escolar desses alunos podendo resultar entre outras coisas a questão da reprovação e do abandono segundo o INEP a taxa média de reprovação do quinto ano das escolas da rede municipal do Rio de Janeiro em 2019 foi 3.1 considerado um percentual baixo entretanto nós verificamos que houve um aumento de 4.9 nas escolas onde foram classificadas como escolas inseridas em territórios violentos então nós podemos dizer que os alunos dessa escola tem 46.4 de probabilidade de ter ao menos um aluno que abandonou a escola em razão dos episódios no entorno dessa escola então nós não estamos falando aqui de dificuldade do aluno nós não estamos falando aqui de problemas de ordem familiar nós não estamos falando aqui de problemas de ordem da saúde não nós estamos falando aqui que o entorno dessas escolas e a presença dos tiroteios também diante da disputa entre facções afeta diretamente aos alunos da rede pública do município do Rio de Janeiro para terminar essa violência impacta diretamente no aprendizado e o que se verificou é que esses alunos impactados por esse momento de violência eles acabam perdendo muitas vezes um semestre de aula um semestre de aula de português e quem sabe um ano de aula de matemática o futuro desses alunos se traduz no presente isso quer dizer que as oportunidades desses alunos serão menores e hoje é possível fazer a medida de todos esses impactos na vida de uma pessoa e a medida é que esses alunos que perderam seis meses de ensino de português e um ano de ensino de matemática eles terão uma perda de renda futura projetada em torno de 24 mil reais para muitas pessoas que acompanham as redes sociais que acompanham as celebridades que se perdem nos momentos de análise do seu dia verificando a bolsa da moda ou o estilista do momento ou a celebridade que se representa pode ser pouco esse valor mas isso reflete para muitas famílias um valor expressivo que vai dizer que boa parte dessas famílias impactadas pela violência nesses territórios vão viver numa situação de pobreza e vulnerabilidade então se faz horas sem dúvida nenhuma de nós termos atenção e falo aqui porque está na hora de a gente pensar na segurança pública não na segurança pública apenas aquela fornecida pelo aumento do número de viaturas ou por projetos de ostensividade do policiamento mas a segurança pública que vai investir na inteligência a segurança pública que vai investir na qualidade da investigação a segurança pública que vai valorizar a continuidade do acompanhamento do dinheiro e aí através de uma boa análise de um laboratório de investigação de valores recebidos indevidamente possa cortar o canal financeiro que fortalece essa rede criminosa então eu não tenho a menor dúvida que quando pensarmos num projeto de segurança não se esqueça de incluir nesse projeto de segurança qual é o papel da escola e o que desejamos para os nossos alunos qual é o futuro que desejamos para as nossas crianças e os nossos adolescentes talvez hoje sempre seria oportuno repetir a frase de Darcy Ribeiro e Leonel Brizoga que diz vamos construir escola para não construir presídio muito obrigada presidente Jague pela oportunidade de fazer uso da fala nesse expediente final de volta as cadeiras deputado estadual doutora Marta Rocha próximo orador inscrito é o nome deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini Boa tarde deputada Marta Rocha presidente dessa sessão boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerje hoje eu venho à tribuna para falar sobre a situação da educação no estado do Rio de Janeiro porque nas últimas semanas desde que foi retomado o ano letivo eu tenho recebido inúmeros relatos nas escolas de que faltam professores de diversas disciplinas especialmente no primeiro ano do ensino médio além disso eu tenho cobrado da Secretaria de Educação uma resposta imediata sobre problemas que se arrastam na nossa rede e que são absolutamente inaceitáveis a gente vê muita gente falar em valorizar a educação mas é importante que as pessoas saibam existe uma lei nacional que estabelece um piso mínimo para o magistério um salário para os professores e o estado do Rio de Janeiro desrespeita essa lei é um dos poucos estados no Brasil que há anos não se adequa ao piso nacional além disso há uma lei que prevê que um terço do tempo de trabalho dos professores tem que ser para eles prepararem as aulas corrigirem os trabalhos prepararem as atividades que vão desenvolver com os alunos analisar o desenvolvimento dos alunos para elaborar estratégias pedagógicas para trabalhar em sala de aula o estado do Rio de Janeiro não respeita essa lei mesmo havendo uma sentença judicial que obriga o estado a cumprir a legislação mais que isso o estado do Rio de Janeiro nos últimos anos tem congelado a carreira dos servidores não permitindo que os servidores tenham as progressões não permitindo que os servidores mudem de referência empobrecendo os servidores da educação chama a atenção que isso não acontece com várias outras carreiras de servidores públicos mas com a educação tem sido recorrente isso é absolutamente inaceitável a educação tem um orçamento definido por lei 25% do que o estado arrecada além disso tem o Fundeb voltado especificamente para atuar no sentido da valorização do desenvolvimento da educação básica o estado não cumpre essa legislação e chega no final do ano a gente vê tomar medidas que são verdadeiras queimas de dinheiro público e aí eu quero citar eu quero citar aqui o exemplo da feira ler pra valer uma feira onde os diretores de escola foram orientados a comprar ingressos para todos os professores das escolas e para todos os estudantes na mesma semana que acontecia a Bienal do Livro com um valor um gasto unitário por aluno e professor ao redor da casa de 400 reais eu desafio qualquer deputado dessa casa da base do governo me mostrar em qual evento externo da escola que todos os alunos ou todos os professores foram nunca mas essa era a orientação que as diretores recebiam para cumprir da Seduc tem que comprar ingresso para todos além disso não era um ingresso para um dia era um passaporte para a semana inteira numa das últimas semanas de aula de dezembro de um ano que os alunos tiveram o seu processo de ensino-aprendizagem extremamente abalado pela pandemia passaporte para ir a semana inteira na feira ler pra valer que ocorria ao mesmo tempo da Bienal do Livro o maior evento de estímulo à leitura que existe no estado do Rio de Janeiro eu fiz uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado o Tribunal de Contas do Estado abriu um processo investigatório e hoje corre no Tribunal de Contas um inquérito sobre esse assunto é inaceitável que o dinheiro público não seja destinado a valorizar a educação mas acabe indo para financiar esse tipo de eventos esse tipo de situação que é absolutamente inaceitável aliás como é inaceitável também episódios como esse que a gente viu esse final de semana onde o jornalista Rubem Bertha mostrou uma compra feita pela Secretaria de Esporte de valores que chegam ao redor de 13, 14 milhões de reais com bolas que chegam bolas de basquete ou equipamentos esportivos que chegam a custar 3, 4 vezes mais do que você encontra diretamente no site da fabricante comprando inclusive no varejo isso também é uma medida inaceitável que a gente se pergunta como é que pode 400 reais uma bola de basquete é difícil entender e a gente não quer que o dinheiro público se esvaia por essas maneiras a gente quer que o recurso público vá para estimular o esporte para garantir educação de qualidade para fortalecer a escola pública e eu venho à tribuna porque esses debates não podem deixar de acontecer eu peguei o levantamento feito pelo jornalista Rubem Bertha encaminhei para o Ministério Público do Estado encaminhei para o Tribunal de Contas do Estado pedindo que seja apurada aquela compra a gente não vai fazer nenhum tipo aqui de acusação leviana foi uma apuração feita pelo jornalista a gente bateu a fonte bateu a licitação bateu a compra visitou o site e viu que realmente a gente encontra aqueles mesmos equipamentos esportivos em diversos locais por preços muito mais baratos não dá para aceitar que esse tipo de coisa ocorra no Estado do Rio de Janeiro um Estado que tem uma grande crise social a enfrentar e que os recursos públicos em especial precisam nesse momento ser direcionados para mudar a vida do povo queremos fortalecer a escola pública queremos toda a criança praticando esporte e por isso o nosso pedido que os órgãos de controle aprofundem esse trabalho de fiscalização que nós também estamos desenvolvendo como por exemplo no exemplo da feira ler pra valer que eu já dei aqui anteriormente que nós levantamos uma farta documentação e encaminhamos para esses órgãos nós queremos valorizar os profissionais de educação queremos que se respeite o piso do magistério queremos que se descongelem as progressões que os profissionais possam mudar de referência e que pare de ter no Rio de Janeiro um dos estados no Brasil onde o salário de profissionais de educação é mais baixo mas eu não podia subir essa tribuna e deixar de falar de uma outra situação a gente nos últimas semanas aqui no Rio de Janeiro vivenciou exemplos do que é a barbárie primeiro um imigrante Moise um congolês foi brutalmente assassinado por um grupo num quiosque na Barra da Tijuca pauladas socos chutes aparentemente como desdobramento de uma situação banal de uma discussão de uma diferença de uma cobrança de salário aquilo é um retrato da barbárie de uma humanidade que se desumaniza que não consegue ver no outro o direito à vida que não consegue ver no outro um semelhante aquilo é absolutamente inaceitável e é o retrato da barbárie de uma sociedade onde amplos setores cada vez mais estimulam a violência cada vez mais veem nesse tipo de agressividade uma forma de lidar com as diferenças não respeitemos e convivamos com a diferença não dá para aceitar que o ódio seja o elemento que vai pautar as nossas relações na sequência a gente teve o assassinato do Durval um homem negro trabalhador que chegava na sua casa em São Gonçalo quando levou três tiros de um membro das forças armadas do Brasil que estava dentro do seu carro e segundo o relato teria se assustado achando que era um assalto e deu três tiros nesse trabalhador que chegava na sua casa é absolutamente inaceitável que a gente banalize que as pessoas vão andar armadas e vão dar tiros em alguém que se aproxime que a gente acha que é perigoso não pode ser dessa forma o cara estava desarmado chegando na sua própria casa vindo do trabalho cansado com a sua filha esperando alguém acha que essa é a lógica que tem que imperar na nossa sociedade quem sustenta a defesa desse tipo de relação quantas vezes a gente vê aqui deputados falando que tem que andar armado sim que tem que fazer que tem que armar a população para defender seu patrimônio esse é o resultado era uma pessoa que tinha arma legal que era alguém ligado vinculado às nossas forças armadas um sargento se eu não me engano e por uma reação desproporcional descuidada pegou um homem negro e interrompeu a sua trajetória de vida e agora no período ontem a gente teve outro exemplo da barbárie deputada Marta Rocha eu vou concluir falando disso o assassinato do jovem Iago um jovem em situação de vulnerabilidade social que vivia no centro da cidade de Niterói há algum tempo vendendo balas vendendo doces buscando tirar seu sustento era morador do prédio conhecido na cidade como prédio da caixa que há dois anos atrás sofreu uma ação de despejo em que a prefeitura retirou todos os moradores de lá quando isso aconteceu Iago ficou um longo período em situação de rua recentemente havia conseguido novamente estabelecer uma moradia uma casa e vivia ali nas barcas tirando seu sustento Iago foi vender bala aparentemente se desentendeu com alguém que não quis comprar e não gostou da forma que foi abordado e um policial a paisana que estava na fila puxou a arma e apontou para o peito de Tiago de Iago Iago falou o que foi vai me matar e o cara foi e matou um tiro no peito a queima roupa tirou a vida de mais um jovem que trabalhava na rua para tentar sobreviver Iago não era simplesmente um desempregado que estava vendendo bala ele é alguém que vivia a miséria que infelizmente uma parte do nosso povo vive permanentemente que não conseguiu ter acesso a escola de qualidade que não conseguiu ter acesso a um trabalho que não conseguiu ter uma estrutura familiar que permitisse com que ele enfrentasse essas dificuldades da vida e da pobreza que uma parcela enorme da nossa população vivencia e a resposta que foi dada para o Iago não foi de ser apresentada uma alternativa de vida foi o despejo foi a rua e foi o assassinato a gente não pode banalizar a barbárie a gente não pode achar que essas três mortes fazem parte de um tipo de vida aceitável não faz nós temos que combater essa barbárie nós temos que reafirmar o direito à vida como um princípio fundamental para todas e todos se a gente não consegue entender a importância do direito à vida do outro como a gente quer viver em sociedade como a gente quer viver em coletividade como a gente quer viver em paz então eu quero subir aqui para repudiar a barbárie lamentar profundamente a morte de Iago lamentar profundamente essas três ações bárbaras e lamentar também a violência que se desdobrou ontem após o assassinato do Iago quando a guarda municipal foi insensível com a revolta e com a dor de muitas daquelas pessoas que como Iago viviam ali vendendo bala vendendo doce na frente das barcas respondeu com truculência jogou o gás de pimenta na direção de uma criança e acabou aprofundando aquele momento de dor e conflito não é com violência que se responde a dor não é com violência que se responde a uma situação de comoção é com diálogo é com conversas é com abordagens é com firmeza mas não com violência a violência é justamente o que está gerando esse sofrimento continuado especialmente nas famílias negras do estado do Rio de Janeiro agradecendo ao deputado Flávio Serafini o último orador inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim excelentíssima deputada Marta Rocha agradeço a vossa excelência pela deferência pela possibilidade de fazer uso da palavra presencialmente fundamental a nossa presença física no parlamento fluminense indispensável para as discussões tão importantes que o estado do Rio de Janeiro precisa as discussões que colocarão esse estado no trilho efetivamente então agradeço a vossa excelência a possibilidade a deferência cumprimento a todos todos aqueles que nos assistem pela TV Alerja aqueles que nos acompanham e não poderia deixar de subir a essa tribuna deputada Marta Rocha em primeiro lugar para manifestar mais uma vez o quanto fico estupefato de assistir ao discurso ao mesmo discurso vitimista ao mesmo discurso hipócrita muitas vezes utilitarista dos mesmos protagonistas os mesmos deputados da esquerda quanto a incongruência ouço aqui deputados fazerem a defesa em seus discursos da vida quando na verdade são esses mesmos deputados que são defensores do aborto ora como se defender a vida sempre para maldizer os policiais sempre para construírem uma narrativa de vitimismo uma narrativa de quererem sempre dividir o Brasil e sempre colocando na conta da polícia sempre colocando na conta das forças armadas dos agentes da segurança pública fazendo uma defesa da vida que é um bem inalienável inegociável o nosso maior patrimônio o nosso maior bem tutelado mas que eles não tutelam porque defendem o aborto por exemplo quanto a incongruência ouvir um discurso daqueles que falam em roubadeira do dinheiro público em ver o erário público supostamente se esvaindo quando na verdade serviram de base de apoio do governo mais corrupto da história do Brasil e que certamente estarão todos juntinhos nas eleições que se aviziam para defender o ex-presidiário o maior ladrão da história do Brasil em que os seus comparsas notadamente revelam o volume das transações criminosas que aconteceram no Brasil tudo às barbas e com a complacência dos mesmos que fazem esse discurso hipócrita de falar de recursos públicos se esvaindo ora os senhores se silenciaram os senhores permitiram que o Brasil fosse assaltado e eu quero deixar muito claro esse candidato à presidência de nove dedos ele não está absolvido não é uma questão processual é uma questão processual de disputa de competência da justiça federal com as cortes superiores se o processo que demorou tanto tempo para se chegar a essa conclusão processual agora a outra questão processual que é a prescrição que o impede de voltar à cadeia porque ele não está absolvido ao contrário e esses mesmos que subiram aqui agora para fazer essa defesa são aqueles que se silenciaram diante de tanta roubalheira ora senhora presidente eu também percebo nesse mesmo discurso falar de professor o governo Jair Bolsonaro acabou de dar um aumento histórico de 33% aos professores mas eles se calaram percebo a mesma tentativa de criar uma narrativa para eleger novos protagonistas porque aquela já não pode mais já não faz mais tanto sucesso então é necessário eleger novas vítimas da sociedade sapatear em cima dos caixões fazer do caixão da tragédia humana da desgraça do sangue alheio o seu palanque eleitoral como eu acabei de ouvir aqui ora senhora presidente já que eu estou falando dessa turma eu não posso me calar ao perceber mais uma tentativa midiática daquele deputado que tem frouxo até no nome daquele deputado que se permitiu insisto sempre falar isso aquele deputado que se permitiu fotografar ao lado dos piores fascínoras narcoterroristas do estado do Rio de Janeiro ora no meu mundo eu não posso admitir que uma pessoa de bem fique sorrindo ao lado de traficantes de drogas condenados pela justiça que exterminaram milhares de famílias que estupraram centenas e centenas de meninas dentro das favelas que cooptaram milhares e milhares de jovens para o crime organizado que dizimaram vidas com a droga são esses mesmos que defendem a droga que defendem o uso seguro do crack veja só se isso é possível o uso controlado de crack que defendem inclusive como plataforma de membros do seu partido que é hipócrita até no nome porque defende o socialismo e a liberdade esses que defendem e estampam em seus santinhos eleitorais a folha de maconha como aguentar calado um discurso de tanta hipocrisia ver esse deputado numa ação absolutamente midiática chega a beirar o ridículo jogando a sua bolinha arremessando e fazendo toda uma papagaiada em cima de uma eventual compra que merece ser apurada aliás é nosso papel fiscalizar seu deputado o senhor não está fazendo mais que é sua obrigação é papel do parlamento fiscalizar os atos do executivo nunca jamais eu vou criar qualquer tipo de obstáculo ao contrário tenho feito isso diariamente através do meu mandato doa quem doer é papel primordial do legislativo fiscalizar os atos do poder executivo para tanto utilize as ferramentas adequadas faça o requerimento de informação recorra aos órgãos de controle sim vá aos órgãos de contas analise peça documentos fiscalize in loco agora não me venha com mais uma tentativa de criar mídia o senhor que defende o bandido o senhor que é contra a polícia o senhor que defende a desmilitarização da polícia militar o senhor que se deixa fotografar ao lado de narcoterroristas o senhor que defende o aborto depende da liberação da droga que é contra as instituições contra a família agora nas vésperas da eleição quer se aproximar da polícia agora nas vésperas da eleição quer justamente se aproximar da igreja da família já que a gente está falando de igreja por exemplo não me causará nenhuma surpresa se nos próximas semanas nos próximos meses o senhor passar a ser um frequentador dos cultos evangélicos não me admirará o senhor largar as regiões que o senhor frequenta de notado consumo de drogas a região ali da praça São Salvador que o senhor é frequentador o senhor deixar os traficantes que o senhor abraça para frequentar igrejas por exemplo e já que a gente está falando de igreja vamos falar de pecados originais pecados confessar os seus pecados senhor deputado já que o senhor está indo ao ministério público e eu aplaudo vamos ao ministério público vamos aos órgãos de controle vamos ao TCE vamos utilizar os nossos mandatos em prol de uma fiscalização veemente ao poder executivo agora já que o senhor quer tanto ir ao ministério público por que não começa a sua investigação justamente pela denúncia que eu fiz recentemente aqui nessa casa que versa a respeito dos policiais clandestinamente a seu serviço os policiais que não tinham sessão que estão expostos enquanto servidores de carreira do estado do Rio de Janeiro correndo o risco inclusive de perderem os seus empregos de responderem administrativamente por seus ilícitos por que o senhor não começa a investigação confessando o seu crime por que o senhor não começa a investigação junto ao ministério público confessando que o senhor utilizou clandestinamente o serviço de policiais armados no estado do Rio de Janeiro logo o senhor que é contra o discurso que eu ouvi aqui agora também a política de armas do cidadão de bem poder se defender ora no dos outros é refresco desarmamento para os outros armas de longo alcance para mim ora contra hipocrisia comece fazendo com que o ministério público apure com muito rigor o prejuízo que o senhor trouxe ao estado do Rio de Janeiro se valendo da força humana do trabalho de servidores públicos de policiais ao seu interesse pessoal particular no meu mundo no meu mundo e na minha interpretação jurídica no mundo que eu vivo utilizar homens armados clandestinamente tem o nome de milícia portanto o senhor que se diz um vigoroso rival das milícias um rigoroso fiscalizador um rigoroso apurador das milícias a sua prática é tão criminosa quanto aqueles que utilizam das milícias porque mais uma vez digo utilizar homens armados policiais clandestinamente cedidos ao seu bel prazer para o seu próprio interesse pessoal e particular tem um nome claro e eu digo aqui é milícia ora quero deixar muito claro que recebi sem ter ainda protocolado porque eu fiz somente hoje eu recebi respostas advindas da secretaria de esporte com documentação explicando contextualizando o que aconteceu e que foi utilizado como mídia como palanque por parte deste que quer ser um dia mas nunca será governador desse estado aliás eu considero como cidadão do Rio de Janeiro eleitor como contribuinte neste estado eu considero inclusive que o seu mandato parlamentar fiscaliza muito mal vossa excelência que obviamente tem uma indignação seletiva vossa excelência muitas vezes se cega para muita coisa do que aconteceu sobretudo no passado o seu mandato foi pífio no que diz respeito à fiscalização o seu mandato é muito preguiçoso deputado o senhor tem preguiça de trabalhar o senhor gosta de fazer papagaiada nas redes sociais mas o senhor tem muita preguiça de trabalhar talvez essa sua eu diria rejeição pelo trabalho essa sua preguiça seletiva ela tem uma razão vossa excelência não sabe nem como conduzir porque não entende como funciona a máquina pública porque não entende como funciona o executivo vossa excelência nunca será governador nunca terá o respeito e o voto do cidadão fluminense vossa excelência tenta a todo custo impor as suas narrativas que eu aqui tenho como missão não só dar os dias muito difíceis e terríveis para os seus aliados da esquerda mas principalmente para revelar a verdade para revelar toda a trama e a farsa que há por trás da sua atividade do seu suposto protagonismo político mas que deixa muito a desejar inclusive para aqueles que inacreditavelmente confiaram o voto a vossa excelência que é tão ruim que nem o seu partido te aguentou então agradeço presidente mais uma vez as oportunidades das palavras registro aqui com muita indignação também a perseguição que venho sofrendo por parte desses setores uma vereadora da capital agora teve a petulância a audácia e ao meu ver o cometimento de um crime haja vista que calúnia é tipificado no código penal de fazer uma representação contra mim ao procurador-geral de justiça justamente porque eu confrontei o protagonismo do mandato dessa vereadora confrontando a polícia militar que faz uma operação de guerra todos os finais de semana nas praias da zona sul do Rio de Janeiro dizendo confrontando a polícia lançando um movimento chamado Partiu Praia que pasmem quer que as crianças estejam na praia sozinhas um lugar hostil perigoso eu confrontei e fiz menção como sempre a esses mesmos deputados vereadoras desse mesmo grupo político todos useiros e vezeiros no consumo de drogas e ela resolveu fazer uma denúncia e não foi só para refutar essa acusação não isso poderia ser até objeto de uma apreciação seja lá de quem for da justiça das autoridades porém ela me acusou mais uma vez numa narrativa vitimista de racismo ora eu não citei cor da pele existe maconheiro preto branco de todas as cores de todas as raças então mais uma vez então mais uma vez numa tentativa de vitimismo que foi inclusive ratificada por uma deputada dessa casa que é objeto de uma representação minha junto ao ministério público e ao conselho de ética dessa casa porque não vão me silenciar com acusações levianas estes sim que cometem o crime de calúnia muito obrigado presidente encerrado o expediente final agradecemos as assessorias presentes e a todos que nos acompanham pela TV Alerj boa tarde a todas e todos até a próxima Obrigado.